Que merda. O cara com quarenta e cinco vidas. É guerra. Eu vou ter guerra. Então você escolheu a morte? Ah, achei o lugar. Eu pulei aqui sem pensar como voltar. Como você voltou aí pra cima quando você pulou aqui? Oi? Eu não voltei, eu tô aqui embaixo. Ué? Eu tava olhando... Mano, esse mapa é extremamente confuso, velho. Então, é que eu pulei aqui da muralha e tô meio... como se deu pra voltar, sabe? Aqui, eu só entro num portal, mano. Que portal, velho? Os portais aqui, ó. Onde é que você tá? Ó. Coloca o pai, coloca o pai. Ah, a gente atravessa o portão. Não sabia que eu tinha esses poderes de atravessar as paredes, velho. Eu devo! Lince negra! Doturno? Wolverine! Tempestade? Espera! Vince negra! Pimce negra! Spike! Quanta bobagem, agora eu quero ouvir o gritinho do besta, mano. O besta tinha um gritinho? Claro, eu não sei não. Eu tenho certeza que isso não é um grito do besta. Ou era dele ou era do boberini, mas é difícil dizer, os dois tem gritos muito parecidos. Eu estou pronto, o sacerdotismo lá embaixo vai solar todo mundo. Cadê a sacerdotisa? Espera aí, eu vou colocar uma pessoa aqui pra ela. Você tem minha espada! Mano, ele fala que eles não podem passar, mano. Ele disse isso, mano, ele disse isso. Tô esperando todo mundo. Agora é o tempo! Você poderia ter colocado eles na frente do portão, né? Você poderia ter colocado eles na frente do portão, né? Poderia. É verdade. Temos mais espertos que vieram pelo lado aqui, ó. Temos mais espertos que vieram pelo lado aqui, ó. Menos. Beleza... Menos aqui prata. O proCausebra... Padre gió. Você pode me, pôs! Eu preciso regenerar... Não! 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 Batei no portão agora, quero ver. Sim, vou colocar... O que foi Rohan quando o Gondor caiu? Não, não! Não! Eu não posso? Agora! Vem! Agora! Atira na mãe! Os inimigos, eles estão perdendo de novo! O que é isso? O que é isso? Oh, Ramina está lá full life e os cara tem que me taguear, mano! Tá, vou mudar aqui... Ela de lugar... Colocar ela de lá em cima do portão... Esse mano de ladinho aqui Eu não vou colocar Eu não vou colocar Mais arqueiros Aqui não dá pra colocar outro Nós somos honrados em servir Nós somos honrados em servir E ai você fudeu minhas arqueiras Ops Foi do outro lado Acabei Desculpa Toca o berrante ai Daí saem 6 anães correndo pra ajudar o bebê do castelo Para o meu berrante tocar Vai Vou botar um canhão sinistro ainda aqui Mas tem um canhão Vocês devem dec nós Umほど Tem um show de habilidade E aí Agora tem umaienza aqui Muitoeduque Setem-se Uma accidente E ai Stacia Luz Luz! Luz! Falhou Espera aí Sai daí! Sai! Vai! Sai daí Esse cavaleiro loucaço Os caras dão uns poderos de raia do nada Esses aqui são de guerra né mano? Não são que nem os outros Esses aqui são de guerra né mano? Explosión Ow, ow Ah, eu vou precisar de mais mana em breve Espera, o que aconteceu? Estão acabando! Estou acabando! Prova, prova de novo! Podemos ir de novo? Os orcs não sabem desenvolver games E pistola Se bem que ao invés de você, minha filha, eu vou tomar uma opção mais útil Mais útil Mais útil Nós somos orcs de terceiro Nós temos o orcs de terceiro Nós temos o orcs de terceiro Nós temos o ouro O ouro! Eu vou precisar de esses orcs de agora O ouro O ouro O ouro O ouro O ouro Minha filha vai estar aqui O ouro A vitória vai ser nossa Cadê? O ouro Pode ser Não Eu nunca Nunca O ouro Oh, cara! Isso vai fazer, né? O ouro Uou! Por que essa caixa não estava no livro? Não tenho muito Não tem mais lugar Tem mais inimigos no caminho Né? Tô vendo Boa Boa É... você falou que tem uma exclamação lá atrás? Nos inimigos estão atacando! Será que é aéreo? Nossa! Nossa! Acabei de ouvir isso quebrando o portão aí. Filha da... Fomos trollados, amiguinhos. Onde que é esse negócio? É por ali mesmo onde você me guiou. A parte boa que o portão do outro ainda está em pé. Espero que continue assim, porque... Acabou, 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 acabou. Estão limpando muito bem lá velho. Com tanto de gelo que a gente colocou ali, se não tivesse... ... 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 Ah, não teve voador no jogo até agora Até o FaceTime Cara, no modo infinito tinha, velho Chega nessa porra aqui Nossa, isso não tem nem portão, velho Mas eu tô procurando essa merda Uma mega escada Nossa, escada Eu odeio, eu odeio tudo sobre isso Cadê, dá pra colocar um cavaleiro aqui, mano? Ah, não cabem arqueiras aqui, foda Não dá pra colocar o cavaleiro também, mano Não consigo colocar nem essas notícias aqui, que é um bloco Ah, é zoado, hein? Porra, não dá pra colocar aqui dentro, velho Eu sou do lado de fora Ah, é zoeides Ah, é zoeited, mano Também nerf Infelizmente, estratégia de arqueiras Fui nerfada agora Pede pra nerfar, noob Pede pra nerfar, noob Ah, mano, o batedor é neles, velho Foda-se Eu pensei em jogar as molinhas pra eles cair lá Eles nunca vão ver esse lado Eles nunca vão ver esse lado Eu vou ver esse lado Já passamos por isso Zang, já passamos por isso Não, vai dar tudo certo O cara, confia Bom, pelo menos a gente tem 45 pontos, né mano? Então Vamos ver aí O que que vai dar, né? Vamos ver aí Mais inimigos, no caminho Eu vou cuidar lá Eu vou cuidar lá Da entrada Ok Os inimigos estão atingindo o que vai ser Eles estão atingindo o que vai ser Eles estão atingindo outra porta Aqui eles vêm Veja Vem 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 Caramba, só está vindo daí, velho Parece por enquanto assim Eu não posso subir no maná. Ah, agora começou a vir do outro lado. Você está bem aí, amigo? Olá, eu estou correndo de maná. Não posso fazer isso. Eu não posso esperar ver essa ação. Não, Kobold! Preciso de ajuda aí? Não sei, por enquanto acho que não. Forças inimigos estão atacando! Desculpa! Estou no detalhe, no detalhe! No detalhe! Quem que tá aqui, mugro? Vem, Ogro, toma na cara, toma na cara, na cara! Viu? Fuuu! E aí, como é que tá aí? Por enquanto tá ok, mano. Ainda bem que eu vim pra cá, porque... Tinha uma galerinha aqui, mano. Leve bem que vai. Boa pra cá! Quem quer isso, Anybody? Agora vai! Agora! Nossa, aqui tá super desprotegido, mano. É, só colocar a moçada no portão só. Mas não tem o que fazer, né? Não tem dinheiro pra proteger tudo também. Nossa, que coisa de cor no colocar esses bagulho aqui, velho. Apenas como no treinamento. Apenas ali! Onde? Onde tem o portão? Onde tem o portão? Apenas como no treinamento. Onde tem o portão? De chão e de parede mano, a maior parte das minhas armadilhas é de teto Eu amo craps Congela, dá a volta aqui E se... Passa ali e dá a volta aqui Essa vai ser calda, não tenho outra certeza Essa vai mano, essa aqui vai ser segurando a mão de Deus e vai Deixa eu ver essa situação aqui Essa situação está tensa e dramática senhor, tensa e dramática Bom, aqui tem as arqueiras sniper, consegue acertar aqui de algum jeito, talvez ajude um pouco Essas três serras congelando atrasam bastante eles Aí eu coloquei a arqueira perto do portal A gente tem que proteger aqui do meio A gente tem que proteger aqui do meio Bloqueando um caminho do outro lado Pra eles ter que dar uma volta um pouco maior e passar mais por elas Que eles estavam indo direto Hum... Com uma serra pra congelar aqui É que as bolas, acho que estão ajudando aí pra jogar de volta os seus batedores lá embaixo Que eles vão até lá embaixo Sério que eles fazem esse arco perfeito e ainda caem aqui Sim Eles não batem na parede aqui Às vezes batem na parede, mas a animação deles de ragdoll dura até chegar aqui embaixo Nice Aí tem tipo nos dois os degraus aqui Talvez vender essas duas batedoras mais de trás Esse aqui é seu É seu É seu Eu? Acho que é melhor vender essa batedora aqui de cima e investir mais perto do portal lá Porque aqui se o loop funcionar Já vai dar um dano aqui embaixo, tá ligado? Posso colocar um negócio aqui pra ajudar No portal Isso aqui Ah Deixa eu ver nessa batedora Vou colocar aqui ó Daninha em área Tem três mil pra ajudar lá no portal Deixa eu proteger mais o meu lado aqui mano Esse país eles vêm tudo por aqui Cadê? Eles vão vir tudo por aqui Que rota que eles tão fazendo aqui que eu não to vendo o fantasma deles? Cara, não sei velho Cadê? Eles tão parando aqui no portal acho Eles tão parando aqui no portal As vezes provavelmente vão vir por aqui ó Que é o caminho mais curto É certeza eles vão vir por aqui mesmo É certeza eles vão vir por aqui mesmo Ahn... Cara, não sei Vou usar isso aqui pra reforçar aquele portão mesmo Tá, pode ser Aqui não dá pra prever muito Então vão virar as arqueiras ao outro lado Então vamos virar as arqueiras mais a outro lado aqui Vou virar as arqueiras mais a outro lado aqui Não tem mais lugar do que esse Se o cara bater nas arqueiras vai congelar, eu tô pronto, vamos lá mano, só tem que proteger quarenta e quarenta e quatro pontos, vai vir lá na frente primeiro. Reset É... Sorcero? Eu não tenho ideia de quem ou quem é isso. É o Zélzador, Kelsi. Também conhece o Reserventor. O que? Ele traz os orcos para a vida? Ok, nada. Cuidado! Nosos inimigos atacam! Boa noite de aprender como fazer isso mais rápido! Boa noite de aprender como fazer isso mais rápido! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite de aprender! Tão chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. O pirotinho! Eu acho que quebrou o portão na direita. Aqui eles vêm! Não aconteceu. Eu vou precisar de mais mana logo. Mais inimigos no rift! Ainda não tem medo! Minha amigua não para de vim dos lados! Minha amigua não para de vim dos lados. Minha amigua não para de vim dos lados. Aqui eles vêm! Onde está o local? Não pode passar sem mana! Vamos ver! Oh, agora nós aprendemos a criar a boa coisa! Oh, oh boi! Um desafio! Uma outra vitória esperada! Teto! Reduz ativação por causa da dona arcana! Aumento alcance! Reduz ativação! Essa aqui dá para colocar na rede também, né? No 2 dava! Deixa eu ver! O que será que faltou para as outras duas? Vamos perder a vida, provavelmente! Boa! Até que foi bom! Esperava que eu fosse perder muito mais! Realmente? Isso foi só metade? Nem isso! Foi o 29 que sobrou! É? Menos da metade então! Não sei! Pô, mas aquele negócio de... de aparecer naqueles lugares lá foi sacanagem, parça! Né? Ainda não poder usar o negócio de guerra também! Sendo que é um mapa de guerra! Depois de uma longa e perigosa jornada para os Arquivos Orders, eu descobri que... Vorwick ainda está vivo! Ele está super mal agora! E depois que ele foi abandonado ele descobriu como espalhar esses rios ricos em todo lugar e comandar as Orcas? Sim... Isso é certo! Eu sabia que esse cara era de boas notícias! Mas, ei Kels, ótimo trabalho summarizando o que foi que o Sorcerer estava dizendo! Obrigada! Eu quero dizer... Eu leio muito! Há algumas previsões muito pesadas de pesquisa, estou certo? Eu odeio! Eu odeio! Eu odeio! Eu odeio! Esse mapa é top! Eu odeio! Já estou odiando! Eu odeio! É, esse aqui dá pra eles fazerem um caminho maior, mas tem que gastar muito pra fechar Teria que ser tipo aqui, aqui, já não tem dinheiro pra fechar tudo isso Parça, eu ainda tô tentando encontrar as portas A primeira é essa daqui, tem que se preocupar Tá aí a balista pra gente não dar mais pra colocar na parede Aí estou triste Mano, o caminho é direto pro negócio Então, e não tem dinheiro pra fechar nem fudando o que a gente precisaria Só que na frente é quatro barricadas, aí teria que fechar mais duas de cada lado Aí eles dariam a volta pra chegar por trás Porra, que esses... Oxi Tudo bem, cara? O cara pulou no Super Hero Landing do nada Foi sem querer Tá tudo bem Tá, opa, eu machuquei um pouquinho o joelho Mas tá sempre Mano, pra que que esse caminho aqui embaixo Se os portão tá tudo aqui em cima É pra enrolar eles Como, parça? Deixa eu ver isso aqui Não tem como, velho Mano Se tem é por algum motivo Só se for pra jogar eles lá embaixo, né, mano Não é possível Pode ser Que andar É, porque eu tava pensando Ah, não, calma Não é do jeito que eu pensei Hum, quer que vem Tem uma porta, tá precisando desviar eles pelos lados Deixa eu dar uma volta, mas não dá uma volta Nossa, a Easy, realmente Essa porra aqui é só pra jogar os caras Aqui embaixo, velho Só pra isso, mano Legit, porque não tem mais Não tem como impedir Porque Então, faremos isso Pera Deixa eu pensar Deixa eu pensar Cadê Tem um caminho ali É o único lugar Porra, nem pra ter um segundo lugar pra entrar, velho Tem esse aqui atrás Chega Porra nenhuma Só das outras Pera, e se a gente fizer, tipo Não, mas tem escada Não dá pra bloquear a escada É, aqui é fechada Parede É, esse meio não tem como mudar a rota, velho Só enrolar Tipo, aquele esquema de botar barricada Nas posições Fazer, sei lá, por trás Que vai demorar mais Que foi isso Possa, que cocô, velho Nem conheço essa arena Já odeio, mano É isso, amigo Pera aí Bom, se é assim Vamos fazer eles trabalharem pra chegar aqui, né, mano Corta aqui Só se queria botar barricada na parede Nice 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 Odeio você Odeio você, Nível Eu te odeio Eu te odeio com todas as minhas forças E pouca vontade de viver Se acabar aí, você ainda tira 360, pelo menos Oi? Se acabar aí, você ainda tira 360, pelo menos 360? É, ela tirava 360 antes Ah, é Não sei dizer Dá pra colocar na parede? Não Nerfaram Meu Deus, velho O que fizeram com esse jogo? Esse jogo eu libero a balista nesse mapa Porque a balista vai ser o último mapa Que isso? Por que a gente vai começar o jogo? Ah, você não aportou G? Eu não tinha aportado, não Eu não tinha aportado, não Ué Normalmente, eles esperam os dois jogadores aportarem G Os aniversos estão preparando para brechar duas portas Eles foram rompidas por uma porta Peraí, mano Peraí, aguenta aí Fica Flinston Fica Flinston Bate em mim de novo Bate em mim de novo Bate meu queixo Ah, mano Os caras caíram lá embaixo Véi Fodeu Esse cara caiu lá embaixo, mano A balista tá estranha, tá estranha Falei que eu odeio esse nível, mano Eu odeio Só algumas vezes Vai abrir agora a porta da direita Textbook Pior que esse aqui nem da pra fazer aquele corredor da morte eficaz que nem no outro É, o corredor infelizmente é muito caro É mano, o corredor na anterior dava pra fazer uns bagulho da hora Se a barilha tivesse alcance mesmo pra pegar o meio ele também, se desse ruim Aí ia ser bom Vou colocar ela assim pra dentro aqui Tem que testar a força balista Tem que pensar que esse parado talvez seja pra tomar derrota Não, não é nada Tá safe gente, relaxe Enfimidos estão atacando em outra frente Acho que a gente já não tomou nenhuma derrota até agora A gente só desistiu antes de ser derrotado Aqui eles vêm Exato, que não é uma derrota É conhecimento de potencial Não 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 Onde você está indo, hein? Deixa eu ver o poder das balistas Oh Vamos ver Parece que elas estão atirando lá não com essa porta Quando elas atiram, né? Pelo amor de deus Né? Um outro ganho É balista, vocês estão... Verfada, hein, minha querida O que? Ah, sumiu Ah, sumiu, mas tinha um... Um fantasma esqueleto aqui, velho Agora aqui do outro lado Aaaaah Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Sebasti Cagou ainda os dois na real Ai, quem é Cetolas, viu? Mano, sabe o que a gente pode fazer, velho? Chorar? Bloquear aqui para pelo menos dar um tempo para a gente reagir Se jogar eles para esse lado aqui, eles não caem na escada também É o que está ali, que sobe ali É o que está ali, Sebastian Stein O homem está se torcendo bem O animal é o desespero, Matheus O desespero do que fazer Vou botar aqui, aqui e aqui Ah, vai dar ruim Eu amo caixas Eu amo caixas Vamos fazer isso Nenhum inimigos no caminho Os inimigos estão atacando por outro fronte Eles caíram outra porta Eu estou bem com isso Saudades da Do Cetro e da soberania Poder encantar os inimigos Era muito útil Holy shit boys Você está com o cavaleiro na mão ainda? Hã? Você está com aquele cavaleiro na mão ainda? Cavaleiro é só para cenário de guerra Cavaleiro é só para cenário de guerra? O normal? Sim Que bosta Zulado né É que os caras sentirem as minhas luas, não é possível Ele é louco que eu gosto Hehehe Eles estão atacando uma barreira Entao não é mentiroso Piu 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 Vem cá Vem cá, vem cá! E ae, mano! Quem foi que roubou meu x1? Não tô crendo. Tem um que tá preso lá. Ou eu de ataque. Ataque cardíaco. Ataque cardíaco é um mal que afeta milhões de orques todos os anos. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Agora vem meio também, hehe. Peraí, peraí. Coloca, coloca uma barrigada aqui na deagustão. Isso aqui. Beleza. Tem espaço de um aqui? Tem um espaço de um aqui, galera Deixa um espaço de um aqui Beleza Aqui Hum, calma aí Ih, rapaz, calma aí O que tu ia fazer aí? Aqui, ó, pra fazer eles darem a volta É nesse round não vem desse lado aqui, então É até que de boa fazer isso Mas vem desse lado aqui, ó Sim E sabe o que a gente pode fazer depois? Colocar... Esse lado aqui o que daria pra fazer Aqui Depois aqui E ligar nesse cara aqui, ó É, então é o que eu tava pensando Só que eu não tenho dinheiro Deixa um espaço aqui Não, beleza, deixa assim Que aí a gente complementa no próximo Sebastião Stein Man, looking good Eu vou encher de arqueiro balista Muitos inimigos estão no caminho 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 Oh, bate na mãe, na moral Oi, tá aí, mano Fica parada aí Eu vou recuperar um pouquinho de vida Peraí Olá, correndo de mana Já põe, já põe, já põe Mas tem que colocar, nossa Tem que fazer uma Tipo Aqui Aqui, ó Tira, tira sua Pra colocar uma minha Que é a minha única Dá pra vender Mas acho que não vão Eles não vão passar por ali Nesse turno O que é a Stonks Ah, o corno Eu espero que isso funciona Oh, cuidado, cuidado, aqui é um orc que caiu, tem que tomar cuidado com isso. O que era? Você deveria encontrar uma calça de cão! Vem de lá a sua, essa daqui. Beleza, vendi. Agora os caras vão ser forçados a vir pra cá, eles vão ter que dar toda a sua volta aqui. Será que essa daqui não tem como, acampalhar eles mais aqui? Esse lado aqui, se bem que dá pra talvez colocar uma dupla aqui, dessa aqui, só pra atrasar os outros dois lados É, ia falar aqui Bota aqui, bota uma aqui Beleza Agora os caras estão no caminho bom Eu acho bom colocar mais dano no corredor em vez de fechar atrás antes Vende uma só dessas e coloca mais dano nesse corredor aqui, eles vão ter que passar Eu não tenho muito dano de enxofre Põe um enxofre ai, velho É, parece bom Aqui, é onde... Ó Bora Vem, traga Mais inimigos no caminho Não, o teto não dá pra colocar aqui Até que dá pra fazer um labirintim decente, né? Ai, tô Não Boa noite Boa noite Tô 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 Não Boa noite Tô Não Tô 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 Agora! Não é melhor colocar esse corredor aqui que todo mundo passa aqui? Pode ser também Pode ser também Mais inimigos no caminho É, tá caminhando Ué, por que que eles tão indo pra direita? Atalhes, mulher Que susto O cara é Cobudio, Cobudio Cuidado Não Esse jogador é Cobudio É, é o bicho roxo É, é o bicho roxo É ele aí Uou, 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 uou Não, 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 não 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 Tá Pessoal Ai Tá Até parece que tá fácil Né Põe um aqui seu, por favor Agora os cara vai ter que fazer o rolê, mano Põe um aqui, mano Foi privilégio Sabe aquele lugar? Não há certeza Isso foi incrível Eeeeeeasy! Ficha foda o ar velho Você não foi 5 pelo amor velho Não foi por causa do tempo Ae foda